A tragédia no litoral norte de São Paulo, o apoio das equipes aéreas tem sido fundamental para o resgate das vítimas isoladas em bairros de São Sebastião. Os turistas e moradores ainda estão ilhados em praias como Camburi, Camburizinho e Baleia. Vamos acompanhar com o Vitor Hugo Salina. O movimento de helicópteros da Força Aérea é constante no heliponto da Marinha em São Sebastião. As aeronaves chegam com grupos de turistas e moradores, isolados principalmente na região que vai da Barra do Saí até Boiçucanga, no município de São Sebastião, ilhada por queda de barreiras. Entre os resgatados, famílias inteiras e muitas mulheres e crianças pequenas. A Lígia Carla agradeceu por estar viva. A prioridade é o socorro às vítimas e o auxílio aos milhares de desabrigados e desalojados. Os militares também ajudam no transporte das equipes, dos bombeiros e da defesa civil aos locais de difícil acesso. Corpos das vítimas também são trazidos dos pontos mais afetados, principalmente em São Sebastião, onde são levados para identificação pela polícia civil. O apoio aéreo é fundamental enquanto as equipes trabalham para liberar as estradas. Em vários pontos, ainda há muita lama e restos de árvores. Quem tem de circular fica preso em longas filas. Só tem uma saída, né? Para subir para São Paulo, por exemplo, no Gibertiaga não vai. Só tamoios e nós estamos meio que isolados aqui. Turistas também não sabem quando vão poder voltar para casa e ficam parados na beira da estrada, ainda assustados com o que viveram. Só vi o pessoal da prefeitura limpando e na pousada que a gente estava, um chalé chegou a ficar submerso, com enchente, mas fora isso não vem mais nada. O prefeito de São Vicente, Caio Amado, cidade que não está em situação de calamidade, disse que a situação dos morros da região litorânea é uma preocupação antiga. São Vicente foi impactada naturalmente com alagamentos muito, muito fortes. A gente teve basicamente a cidade inteira embaixo d'água e a gente já teve casos aí de anos atrás que nos preocupam muito relacionados a deslocamentos ali de massa, o escorregamento ali nos morros da nossa cidade. A gente já tem há algum tempo insistido, tanto com o governo estadual, quanto com o governo federal, sobre a necessidade de se fazerem contenções dos nossos morros. Então a gente ficou bastante angustiado quando tudo isso estava acontecendo, porque a gente sabe que é necessário investir em prevenção. E isso nos preocupa muito porque chuvas como essa, e aqui a gente teve um acumulado, para ter noção, de 211 milímetros em 72 horas, em estado extremamente de atenção. Enfim, isso nos preocupa muito porque a gente sabe das dificuldades da cidade. A cidade ficou embaixo d'água, mas poderia ter sido muito mais grave porque a gente tem grandes preocupações com os deslocamentos nos morros. O prefeito afirma que ofereceu ajuda aos colegas da região. Aqui no litoral sul a gente teve esse impacto, que foi quedas de árvore, os morros num extremo sobreaviso, e também uma série de pontos de alagamento. Óbvio que não se compara com o que ocorreu no nosso litoral norte, somos hoje todos irmãos e todos parceiros nisso. Mandei mensagem ao prefeito Felipe, prefeito Caio, de São Sebastião, de Bertioga, com quem tenho contato, com o objetivo de se colocar à disposição. Hoje a gente está todo mundo num mesmo momento, numa mesma corrente de apoio, para que os municípios possam se recuperar. Agora, é muito importante, Lívia, que a gente use deste momento triste para exemplo de prevenção. A gente acaba lembrando dessas tragédias quando elas ocorrem, mas é muito importante que a gente evite que elas ocorram. E para isso a gente precisa fazer investimentos fortes de infraestrutura, de contenção de morros, de comportas nas cidades, de uma série de necessidades de investimentos fortes para que a gente evite. É claro, casos extremos como esse que ocorreu, que é de fato uma chuva de extremo tamanho, eles são impossíveis de se controlar. Mas amenizar os impactos disso, isso sem dúvida nenhuma é responsabilidade, junto com os municípios, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que é quem detém a maioria dos recursos no nosso país. O Fundo Social de São Paulo já encaminhou cerca de 7,5 toneladas de doações para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Entre as principais necessidades dessas pessoas estão alimentos não perecíveis, água mineral e roupa limpa em bom estado. Quem quiser fazer uma doação, pode encaminhá-la para o depósito do fundo, que fica na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Os interessados também podem fazer doações via PICS para auxiliar as vítimas desalojadas ou desabrigadas. Para doar cestas básicas, a transferência deve ser feita para a chave CNPJ 44116981000-98. Para a doação de cobertores, a chave PICS é o e-mail doacoinsfussp.gov.br.